Se você tá escutando a musiquinha aí de filha da puta, corno do caralho, chifrudo, depressivo, é porque meu vizinho tá com depressão e levou chifre, beleza? Opa aí, beleza? Aqui é o... Tá um tempão, velho, que eu não gravo o Free Fire. Eu acho. Mas eu tô gravando com o novo modo, eu sou que nem aqueles alunos de escola, tá ligado? Então, 30 dias pra fazer a prova, aí tu vai fazer o negócio no último dia. Eu tô fazendo o último dia. O negócio ia do dia 10 pro dia 13, não, do dia 9 até o dia 13, e eu tô gravando aqui no dia 13, velho. No último dia, putz, peraí. O pior é que eu tive que desenrolar pra ainda gravar hoje. Eu tinha todos os vídeos pra gravar de boa, velho. E aí eu tive que... Como que eu posso dizer? Olá, galerinha. Beleza? Eu tive... Eita! Otário, vai morrer. Morre. Errou! Beleza, mas também aqui, eu quero ver. Pode roubar aqui, ou será? Beleza, fica nós dois juntos, lenda. Aí nós dois morre. Pra mim vai desconfiar de nada. Já pensou, mano, o cara ia ajudar o amigo dele? Beleza, velho. O cara não consegue matar o mundo. Perfeito, 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 perfeito. Ai, caralho. Mas eu vou sair daqui. Putz, caralho. Eu vou morrer. Se eu pularse agora, eu ia morrer mesmo. Sai daí, lenda, sai daí, lenda. Nossa, viado, lenda, matou o cara. Meu Deus, agora fodeu. Meu, que hack. Vou salvar, vou salvar, vou salvar, vou salvar, só vou salvar. Chupa. Eu não tenho um kit não, velho, mas dá pra tu, sei lá, dá pra tu sofrer um pouquinho. Meu Deus, velho, as caras nem deixaram nós lutear. Corre, lenda, você regenera aí, sei lá. Eu vou tentar lutear, velho, que eu não lutei, não. A lenda foi pro PVP, eu também fui. O cara caiu na minha cola. Ora. Nossa. Nossa, olha essa bala que o cara deu. Mano, olha isso, velho. Parece festinha. O bala do da bala, o bando de um bala. Mano, eu vou sair daí, hein. Eu vou tentar pegar, lutear as casinhas aqui, eu sei lá. Ainda bem que eu tô com ninguém, velho. Se eu matar alguém, eu pego o negócio. Olha, tem um kit aqui, olha, tem uns itens. Ainda bem. Deixa eu lutear logo as casinhas. Pra nós na frente. Vou pegar o kit, né, o mais importante. Deixa eu usar essa caixa aqui, eu já comprei o peço. Olha o primeiro que eu tô indo pra cá, ó. Eu vou pegar o colete 4, caralho. Beleza, eu tô levando dois kits lá pra ele. Espero que ele não morra. Acho que ele tá luteando também. Só acho. Mano, todo mundo tá com... Mano! Quando eu ouvi os caras falando de nick pra mudar o nick 90, né? Eu tava mó de boa, tá ligado? Eu não sabia. Eu pensei... E daí, velho? Eu não quero mudar o meu nick. Só que quando eu fui ver agora que eu quis mudar o meu nick, eu tinha o diamante. Eu pensei que ainda tivesse 90, tá ligado? 99. Só que é 800, mano. Puta que pariu, velho. Agora eu não entendi. Porque todo mundo aproveitou o negócio. Lô, linda. Aprendendo. Aqui. Ah, velho. Morreu o cara lá, ó. Esse cara tá na seita, velho. Coitado. Morreu. Vácil. Morreu na quadrilha, esse cara aqui, ó. Tá, pô. Esse cara tá atirando em nós mesmo? Olha isso, velho. Se esse cara tá imaginando que ele tá atirando em nós, é do pior que ele tá atirando em nós mesmo, velho. Meu Deus, velho. Perde tanto de tempo, velho. Atirando em nós, é do pior que ele tá atirando em nós mesmo. Ah, velho. Agora que ele tá perto é bom. A bala não pega no cara. Olha o louco, velho. Boa, morreu. O quê? Eu tava sozinho. Ah, tá. Tem dois caras lá. Não tinha que ter dois caras não, velho. Eles tão muito longe, velho. Nossa, nossa. Os caras tão metralhão ainda. Esse é o tal do mula. Meu Deus. Agora fodeu tudo. Puta que pariu, velho. Ah, me foda. E morreu. Que piada velha. Tupa. Vamos lá, velho. Caralho. Eu nem vi, velho. O cara atirando, ó. Cadê o... Ah, tá. Tá louco, velho. Morreu. Opa. É, 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 é o vídeo, caralho. Desculpa, eu não tenho falado muito, mas... Falou, até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ficado da hora, mas... É daí, salve o problema da minha amiga. Eu avancei na avançada aí. Falou.